Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas em fast fashion. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fideia. Começando pela Marisa, comprei. Gente, fui na sessão masculina sem querer, assim, passei e falei, preciso comprar isso. Que é o quê? Essa camisa do Scooby-Doo. E só tinha a M ainda por cima, ela é muito grande, só que é bom porque aí dá pra dar um nozinho de lado facinho, sabe? E aí eu dobrei aqui a manguinha e ficou muito lindo. Olha aqui, gente. O bolso tá de cabeça pra baixo e o Scooby-Doo tá simplesmente caindo. É muito fofo, gente, não tem como não comprar, sabe? E fica super estiloso, sabe? Com o nozinho e dobrando a manguinha. A minha é do tamanho M, que é o que tinha, né? O que tem pra hoje, vai, é esse mesmo. Custou R$39,99. Barulho e o Iona que tá comendo o negócio, que é o único jeito que ela paraqueta. Comprei também, gente, a coleção de pijamas da Marisa. Tá super, assim, coisas de galáxia, coisas de signos e tudo mais. Aí eu comprei esse pijama que está escrito Make-A-Wish. Muito bonitinho, custou R$49,99. E olha a parte de baixo dele, gente, é muito gracinha. Ai, o Iona está me entrepareando, como sempre. E o Iona fica aqui. Tá sentada tão fofinha, meu Deus. Comprei outro pijama. Esse estava na promoção, de R$59,99 por R$39,99. Que é este da... Ai, o Iona... Deixa eu mostrar. Ó, este daqui, ó. E a parte dele... Aí a parte de baixo dele é bem simplesinha, ó. Mas é muito bonitinho. E pelo preço está ótimo. Comprei na Havan. Gente, já tinha até esquecido que eu tinha comprado este pijama na Havan. Paguei R$39,99. Eu achei super barato, porque... Apesar da parte de cima ser de manga curta, já é uma gracinha. E essa é a calça dele, gente. R$39,99. E nem era promoção. É muito bonitinho, ó. Os cachorrinhos. Muito fofinho. E comprei também essa blusinha lá, que estava na promoção de R$39,99. Por R$29,99. Com essas abelhinhas super fofinhas. Ela é bem podrinha, sabe? E aí eu comprei na Pernambucanas essa blusinha de Bulldog francês. Porque eu estou na vibe do Bulldog francês, né, gente? Mas eu comprei essa daqui principalmente por causa do preço. Essa foi, gente. Eu não sei quanto ela custava antes, mas eu paguei R$5,99 nela, sabe? Não tem como não bevar. Comprei na Riachuelo essa blusinha aqui do Jurassic Park. Se eu não me engano, ela estava na promoção de R$39,99 por R$29,99. Ou era R$49,99 por R$39,99. Se eu lembrar depois, eu deixo aqui embaixo. Comprei também essa blusinha da Capitã Marvel. Ela tem tipo um relevinho aqui, sabe? Ela é tipo um silicone, sei lá o que é isso. Ela tem a cor muito bonita. E como sempre tem que ter alguma coisa do Harry Potter, só que dessa vez, gente, não deu muito certo. Eu comprei pela internet. Fiz aquele negócio, sabe da promoção do Vanish? Que o que você comprasse de Vanish você podia pegar em créditos na Riachuelo. Então, eu queria muito essa pantufa, gente. Olha que coisa mais linda. Ela custa R$49,90. E essa daqui é o tamanho GG, gente. Que ia servir no meu pé. Só que... É muito feio esse negócio, gente. Eu vou lá trocar, obviamente, porque ficou horrível no meu pé. Não comprem, tá? É muito feio. E, tipo assim, essa parte de baixo aqui gruda no chão. Ó, na hora que eu coloque a mão já dá pra escutar. Ela fica fazendo barulho, sabe? Fica parecendo um palhaço andando. Ficou horrível. Nem pra usar em casa dá. Na C&A, eu comprei dois sutiãs, gente. Que eu simplesmente me apaixonei. Esse daqui estava na promoção. Se eu não me engano, era R$39,99. Eu paguei R$29,99. E ele, gente, fica lindo. Vocês não têm noção? Essa renda aqui de baixo é muito linda. E comprei esse daqui. Aquele não tem bojo. Esse daqui tem, mas você pode tirar. Esse daqui, gente, fica lindo. Tem o igualzinho dele na... Eu vi o igualzinho dele na Riachuelo. Só que na Riachuelo não estava na promoção. Na Riachuelo custava R$39,99. Lá na C&A, eu paguei... Estava na promoção de R$49,99 por R$29,99. Ele fica lindo. Eu sou bem chata com sutiãs, porque meu peito é pequeno, então... Se ficou lindo, é porque fica lindo mesmo. Comprei também essa sandalinha da Zaxi, né, gente? Porque eu tenho um certo probleminha com a Zaxi. Porque ela fica fazendo coisas que eu amo. E aí, entra na promoção e eu compro mesmo. Essa daqui é da Ariel. Eu pensei que ia ficar feia no meu pé, mas ficou muito bonitinha. E aqui atrás... Olha que belezinha. Tá escrito Somos Todos Sereias. É muito bonitinha, gente. E estava na promoção de R$59,95 por R$35,99. Preço super bom. E comprei também na C&A. Gente, essa jardineira aqui, eu já usei ela. Vai lá no Instagram, que já tem foto com ela lá. Ela é a coisa mais linda. Eu fico comprando a minha sopa pensando... Ah, eu vou usar essa aqui com a jardineira. Aí eu compro outro e falo, vou usar essa aqui com a jardineira. E aí eu penso, só vou usar a jardineira. Ela é muito gracinha. Não sei se vai dar pra vocês verem inteira. Ela é muito belezinha, gente. Ela custou R$119,99. E agora, as últimas coisas foram na Renner. Eu comprei essa camisetinha de unicórnio. E aí, gente, tá escrito Beal But Cooler. Não sei o que significa isso. Mas, quando você der essa aqui ou o bolsinho... Olha aqui. Ai, gente, eu não aguento essas coisas. Simplesmente não aguento. Vou deixar o preço aqui embaixo, porque eu não lembro. A maioria da Renner eu não lembro o preço. Então, vou deixar aqui embaixo. Comprei essa daqui também. Basicamente, só por causa das letras em japonês, gente. Mas ela é bonitinha. Comprei, gente. Esse daqui eu pensei que ia ficar muito feio, sinceramente. Mas ficou muito gracinha. E eu ainda não usei, porque ainda não achei nada pra usar por baixo. Vou ver com minhas novas coisas. Ele custava R$69,90. Eu paguei R$19,90. É transparente. E aqui tem um dragão, que eu não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver mais ou menos. Fica muito bonito no corpo. Comprei esse chartinho, que tava na promoção. Não lembro quanto ele era antes, mas tava R$59,99. Comprei também essa blusinha aqui. Que é ombro a ombro. Gente, fica a coisa mais fofinha. E ela custou R$39,99. E eu comprei esse macacão, gente. Foi a minha aquisição mais cara dos últimos tempos. Eu fiz várias parcelas. Porque ele custou R$139,99. Mas ele é a coisa mais linda. Não sei se vocês vão conseguir ter noção. Mas ele é muito lindo. É. E se acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. É só isso. Tchau. Tchau.